Música O encontro aconteceu no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Mais de 300 magistrados acompanharam os debates sobre os novos desafios da reforma trabalhista. A gente está muito inseguro, de modo geral, quanto o que vai acontecer em relação à reforma. Então, a nossa ideia é discutir, cooptar a sociedade, um debate amplo e restrito, para que a gente possa chegar a um bom termo, por bem do país, por bem do trabalhador, por bem do empresário, e que proporcione segurança jurídica. Entre os palestrantes, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas. Ao longo de sua apresentação, ele falou dos pontos da reforma que contrariam as súmulas do TST. São vários pontos em que a legislação altera a nossa jurisprudência. Temas como salários, jornada, duração do trabalho. São vários temas que a lei, de alguma forma, afeta a jurisprudência. O tribunal, inclusive, vai examinar nos próximos dias se o dispositivo que altera as súmulas é ou não constitucional. Ou seja, a forma como o tribunal altera a sua jurisprudência. Então, o impacto é muito grande, por isso mesmo, o debate é sempre oportuno. A reforma trabalhista ainda é um assunto complexo e que gera muitos questionamentos. Por isso, o TST afirma que tem desenvolvido um trabalho para esclarecer mais sobre o assunto. Quando a lei é aprovada, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua aplicação. Então, o tribunal vai examinar cada dispositivo da lei e vai estabelecer a sua interpretação. É verdade que há temas polêmicos, especialmente temas como horas em China, trabalho intermitente, danos extrapatrimoniais, são todos temas polêmicos. Então, digamos, a seu tempo e a sua hora, em cada um deles, o tribunal vai examinar. Se, eventualmente, houver algum tema que contraria a Constituição, dirá isso, evidentemente. Se houver algum tema que contraria a norma do OIP, dirá isso. E os demais temas, as demais normas serão aplicadas. Obrigado, Marcos! Música Legenda Adriana Zanotto